Agropecuária Tucaninha, São João Batista do Glória, Minas Gerais. Meu pai, na década de 40, 50, ele mexia com cerâmica, com rolaria, e ele mexia também com alguns animais, mas era mais compra e venda de animais. Quando foi lá, na década de 50, mais ou menos, quando foi na década de 60, ele começou com uma pequena produção de leite, com animais azebuínos, e aí a produção foi crescendo, crescendo. Então, a gente está nesse negócio já em torno de 45, 48 anos, na produção de leite. Aqui, nessa fazenda, nós estamos aqui desde 79, com a produção leiteira. Acho que uma primeira etapa da evolução da Tucaninha foi em 89, quando a gente introduziu a inseminação artificial, apesar que aí a gente, assim, meu pai, pela própria história dele gostar muito do zebu, ele não tinha comprado muita ideia ainda, mas aí acho que começou a focar na produção leiteira. Com a introdução da inseminação artificial, a gente melhorou bastante o resultado desse cruzamento, né? Então, a gente teve um ganho de produtividade. A gente tem um desafio de controle do carrapato, né? Que você não pode ficar totalmente sem ele, mas também você ficar com ele também é complicado. E pelas informações que eu tive, né, do pessoal que me atendeu da Champion e pelo que eu já tive informação também de outros produtores, é que ele permite esse equilíbrio, né? Entre que ele não vai exterminar por completo o carrapato, mas ele vai te permitir que o animal tenha um pouco desse contato com o carrapato para continuar desenvolvendo as defesas, a imunidade contra a tristeza parasitária, né? Então, a opção pelo D-Fly S3 seria isso, por essa facilidade de controle, né? Que seria o controle estratégico do carrapato, que é um problema sério que a gente tem. A gente adotava um esquema de controle estratégico, né? Então, nós começávamos, assim que começava a perceber que tinha aumentado a infestação, a gente fazia alguns banhos estratégicos a cada 21 dias. A gente tem um esquema aí que um veterinário passou para a gente e era o que a gente estava seguindo. E às vezes utilizavam, dependendo da ocasião, a gente usava um produto por on, às vezes um produto de pulverização, né? Mas, mesmo usando esse esquema, nós estamos tendo, né? A gente está observando alguns problemas, seja nesse controle mesmo, que às vezes não aguenta os 21 dias, que seria o ciclo, e seja na incidência da tristeza. Você tem todo o problema do manejo, né? De busca bezerra do lote, traz bezerra, pulveriza, devolve. A minha expectativa é que essa tristeza parasitária deixe de ser uma tristeza. O nosso objetivo é crescer mais um pouco, até pela própria estrutura que a gente tem, que nós conseguiríamos chegar aí nos seus 18, 20 mil litros com a mesma estrutura, com a mesma equipe, né? Que nós temos. Então, assim, esse é um dos nossos objetivos. Nós somos produtores de alimentos. Então, a gente tem que valorizar isso e é um sonho é conseguir continuar vivendo disso. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.